Eu vou contar sobre a história do Rei Leão. O Rei Leão foi lançado em 15 de junho de 1994 e foi reclamado pela crítica. O público que elogiou o filme pela sua música, enredo e animação, ganhando dentre os vários prêmios o Oscar de melhor trilha sonora original. São várias as lições que podemos tirar de um filme, como o Rei Leão. Começando pela observação da natureza e o modo como esses animais interagem. Sem dúvida que o clássico da Disney nos permite exemplos valiosos de coragem e superação, além de sublinhar a importância de dois pilares fundamentais, os amigos e as famílias. E agora fiquem com o Rei Leão. O teatro musical, quer dizer... Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto